Vou acender na outra porta agora, gente, na outra entrada aqui, galera, eu acendei aqui, não posso perder tempo. Fazendo barulho essa porta aqui, ó, alguém tentou roubar essa porta, deixar a porta aberta pra ter uma segurança meu mesmo, para a porta, para, gente, ó, parou a porta, acendei mais uma vela. Ah, apagou, é que tá ventando, mas deixa, mesmo se apagar, pronto, eu sei que agora eu tô seguro, gente, meu Deus do céu, eu tô com medo aqui desse local, tá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, aqui que tá falando aqui é o Pinguim, trazendo mais uma série de terror pra vocês, gente, hoje. Hoje, hoje estou aqui nesse lugar, onde tudo começou, nessa casa, gente, nessa casa morava uma família, uma família normal, até que surgiu uma aparição de algo maligno, que machucou uma criança, machucou uma mulher da família, que é a mãe da criança, menos o pai e menos o menininho, machucou só as mulheres, e a menininha era amiguinho imaginário dela, e acabou machucando uma noite. Foi por causa desse machucado e por causa do pastor que mandou a família sair daqui. Aqui tem energia no local, ainda, cortaram já a água e consegui vir hoje, porque não dava pra mim vir mais nesse lugar, porque quando finhava a câmera, lanterna, celular, gente, desligava tudo. Hoje, hoje, eu tenho uma solução pra eu conseguir filmar lá dentro. Trouxe vela, vou botar nas quatro portas da entrada da casa, pra tentar limpar o ambiente, pra eu conseguir entrar na casa, gente. Então, eu fico muito até o final, se você é novo no canal, deixe seu like, se inscreve no canal, se você entender a história, vai lá do começo, tem a playlist lá, da véia assustadora, que pareceu uma véia nesse lugar aqui. Mas hoje, a véia assustadora tá lá em São Paulo, que o Grimm tá cuidando dela lá. Se você não tá entendendo nada, vê os vídeos anteriores. Gente, eu vou entrar aqui, tô preparado, tô sozinho hoje, tô nesse lugar sozinho, estou com a faca, tá ligado? Tô com fogo, se acontecer alguma coisa, tô com a vela no bolso e Deus no coração. Vou me entrar e, mano, manda energia positiva, porque eu quero ajudar a família que é doente dessa casa. Eu tenho a permissão de gravar nesse local aqui, o pessoal deixou eu filmar e eu vou estar entrando nesse local aqui agora, porque a família que morava nessa casa há quatro meses atrás saiu por causa dessa coisa maligna, quer voltar, porque eles não tem onde ficar, eles estão mandando de favor. Então, eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir, eu tô aqui até hoje porque eu vou conseguir. Então, gente, fica até o final do vídeo, beleza? O que vocês veem, deixe no comentário, eu vou entrar na casa agora. Vamos lá, gente, vou botar no bolso. A lanterna, eu preciso da lanterna pra enxergar lá dentro, que lá dentro é escuro. Gente, eu uso muito a lanterna de dia, porque quando eu entro dentro de uma casa dessa aqui, ó... Dessa casa, é essa casa aqui, gente, ó... É essa casa. Vou botar minha chapa no pescoço pra eu não perder, se consigo alguma coisa pra me correr. E vamos entrar, gente, vamos criar coragem, vamos entrar nessa casa aqui. Vamos ver que realmente se eu vou conseguir reverter. Pra quem não conhece, gente, ali já encontrei uma velha comendo alguns ossos. Aqui, parece que um esconderijo que ela ficava dormindo aqui no local. E ela fala que é dona desses todos aqui, ó... Mas ela não é dona. Ela é uma antiga moradora, que o espírito do marido dela tá assombando esse local. Eles são antigos moradores. E eles estão aqui, tentando expulsar todo mundo que veio nessa casa. E eu vou estar entrando. Não tô com medo, e eu vou entrar nessa casa. Tem alguém aí? Ó, gente, eu vou estar entrando aqui no local. Aqui tem um marido dessa velha que morreu, foi enterrado aqui nesse terreno. E ele domina a velha. A velha tava aqui, gente, não sei como que ela comia. Mas ela não tá aqui mais, não. Agora só eu e a casa. E o que tiver na casa. Gente, eu vou estar acendendo uma vela aqui no local. Que eu aqui vou acender vela pra eu conseguir libertar o local. Tem alguém aí? Ó, gente, ó... A água daqui... Não tem mais. Foi cortada a água já. Tá? Ó, tem energia no local. Tá? Porque morava um pessoal aqui. Ó, peraí, não tem a cortar a água já. Porque tinha água. Vou acender a vela na porta, gente. Peraí, galera. Acender a vela. Galera, vou acender uma vela aqui. Por quê? Por quê, gente? Isso vai deixar a minha câmera filmar. Eu vou deixar a vela aqui, acesa. Mesmo se ela apagar, ela vai funcionar. Eu tenho que deixar a vela. Por quê? Porque eu tenho... Se a vela vai cair. Se for algo maligno. A vela vai cair. E presta atenção, gente. Ó, presta atenção nessa investigação. É sério. Se a vela cair pra frente. Alguma coisa de fora. Virou a vela pra frente. E entrou dentro da casa. Se ela cair pra lá de fora. Significa que a coisa maligna tava dentro da casa. E saiu pra fora. Vou deixar uma vela aqui, tá? Galera, pra vocês terem noção. Tem uma vela ali já acesa. Aqui é uma área da casa. Vou estar perguntando aqui. Pra ver se tem alguma coisa aqui maligna. Tem alguém aqui nessa casa? Gente, vou ver cada detalhe da casa, tá? Ó. Se alguém vem aqui, não sei, gente. Tem um fundo. A janela tá quase quebrando aqui. Eu tô fuçando, galera. Pra achar detalhes do local. Pera aí, gente. Que planta é essa? Ó, galera. Achei uma planta aqui. Eu não vou estar mexendo nessa planta agora. Porque eu não sei o que eu posso contar aqui dentro. Até agora, nada, gente. Se tiver alguém aí em casa, eu tô entrando. Tudo bom? Ó, galera, ó. A lanterna não tá pegando. Ai, meu Deus do céu. Já começou, gente. A lanterna não tá pegando. Se eu entrar, a câmera vai desligar. Pera aí, gente. Acho que é a bateria, galera. Acho que é a bateria. Já vendo como a energia da casa... Fez barulho lá dentro. Gente, eu vi um barulho. Janela, sabe? Não sei se é vento. Não sei se é alguma coisa. Galera, vou pegar outra lanterna. Ó, gente, ó. A lanterna tá pegando, beleza? A outra... Ó, o botão tá aqui, ó. Não tá pegando mais. Então, vamos lá, gente. Eu vou entrar na porta onde tá a vela. Pra câmera não desligar do local. Pera aí. Vou botar a câmera na cabeça aqui, gente. Vou pegar detalhe pro detalhe. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui, gente. Eu tô meio normal. Um pouco com medo. Sei lá, não sei reagir. Mas eu tô nervoso um pouco. Porque eu medo de entrar na casa depois do que tá acontecendo. Tá vendo? Tô entrando na casa. Peço licença. Antes de entrar, pessoal. Eu vou subir essa vela de novo aqui. Agora eu vou entrar. Com licença. Com licença. Existe alguma coisa nesse cômodo aqui? Algum espírito? Gente, eu tô vendo detalhe por detalhe. Porque eu tô vendo... Se tem alguma coisa. Osso de pessoa. Algum objeto. Que tá segurando espírito daqui. Olá! Por enquanto, tá tranquilo, gente. Vocês têm noção, galera? Ó... 2023. Era o calendário da família desse ano que morava aqui ainda. Tá aqui ainda, tá? Por isso que tem o calendário desse ano aqui ainda, ó. Gente, eu vou te... Não vou embolar aqui, não, galera. Vou sentir mais uma vela aqui. Desse lado. Eu trouxe três velas. Porque aqui a gente tem três entradas na casa. Então eu vou acender as três velas. Pro espírito não desligar a câmera. Ó... Tá vendo? Tá ligada a lanterna. Deixa eu economizar a bateria. Vamos acender. Gente, a vela pode apagar. Mas se a... A direção que ela cair, gente. A direção que ela cair. Pra dentro. Alguma coisa entrou. Se ela cair pra fora. Alguma coisa entrou. Saiu. Da casa. Vou acender na outra porta agora. Gente. Na outra entrada aqui, galera. Eu vou acender aqui. Não posso perder tempo. Fazendo um barulho nessa porta aqui, ó. Alguém tentou roubar essa porta. Deixar a porta aberta pra... Segurança meu mesmo. Para a porta. Para. Gente, ó. Parou a porta. Você tem mais uma vela. Apagou. É que tá ventando. Mas deixa... Mesmo se eu apagar. Pronto. Eu sei que agora eu tô seguro, gente. Meu Deus do céu. Tô com medo aqui desse local. Tá sentindo uma energia positiva. A vela não apagou. A outra vela não apagou ainda. E eu vou entrar. Olá. Alguém nessa casa? Oxê. Quem tá aí? Quem tá aí? Alguém? O que aconteceu nessa casa, mano? A porta tava batendo sozinha, gente. Gente, não tem fio, mano. Tem nada. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu carro tá ali. Só que tem alguém ali. Quem? Caramba. Quem tá aí? Pira porra aquilo ali, mano. Quem tá ali na cama? Meu Deus do céu. O que... O que que tá ali? Quem tá ali? No. A cara ali? O que que tá ali? Obrigado.